Olá, meu nome é Elaine, eu me formei em logística aqui na FECAF o ano passado, 2019. Ninguém me conhece como Elaine, eu é Nani ou é tia, a pessoa mais velha, né? Mas tudo bem, de lá pra cá muita coisa mudou. Na verdade, mudou desde o começo, desde quando eu vim pra cá. Eu vim pra FECAF, na verdade, a primeira vez, quando teve uma feira de adoção de animais, que eu também faço parte de uma ONG aqui do Taboão da Pátria. E aí a gente fez uma feira aqui, eu vim fotografar e aí eu conheci a FECAF de perto. Antes de ver a FECAF como faculdade, eu confesso que eu não dava um valor real. Por quê? Aí você fica com o pensamento, ah, é do bairro, é da cidade, não merece muito crédito. Mas quando eu vim, de fato, fazer essa feira e aí eu vim fazer a minha prova pra fazer o vestibular, eu percebi como que é uma faculdade diferente. Porque a gente já começa lá na porta de entrada, a gente vê como que é a recepção, como que funciona a humanização que tem aqui dentro. E é totalmente diferente do que você tem aí fora. E sim, eu já fui parar em uma faculdade grande e desisti pra vir pra FECAF. A FECAF mudou minha vida no seguinte quesito. Eu tinha uma visão de escola. Eu vim parar aqui com o vestibular, eu fui bolsista, graças a Deus, pela própria FECAF. E aí, com 40 anos, por isso que me chamam de tia, você fica imaginando que vai ser tudo muito regradinho, muito você estuda e escreve, estuda e escreve. E não. A FECAF te faz pensar, além da sua caixinha. Então, você, além de aprender aquele material que é didático, que é pra você usar na sua matéria, enfim, naquilo que você se propôs a estudar, você também tem os aprendizados pra sua vida. Eu evoluí como pessoa, eu aprendi a conviver com outras pessoas e aprendi a lidar com vários tipos de temperamentos. E isso mudou muito minha vida. No quesito matéria, mudou também porque melhora o seu currículo. Embora ainda não esteja trabalhando na área, mas eu sinto que o meu currículo está muito melhor do que ele era apenas tendo uma experiência nessa área. O que eu diria para as pessoas que têm medo de iniciar na faculdade? Gente, o medo, a gente precisa ter medo em tudo. Na verdade, a pessoa que não tem medo, ela desafia muito as coisas. E nem sempre isso é válido. Mas, a gente precisa aprender a enfrentar esse medo. Porque a gente precisa de desafio diário. Em todo lugar a gente vai ter desafio. Se a gente se acomoda, nada acontece na nossa vida. Não existe nada que venha fácil. Então, a gente precisa se desafiar. Eu digo pra vocês, vá em frente. Vá em busca. Mas vá em busca com vontade. Não é simplesmente só fazer o vestibular, fazer sua matrícula e pronto. Não, estuda. Se engaja, se empenha. Vai atrás do que você realmente quer, porque nada cai do céu. Porque eu acho que é importante fazer uma faculdade. Primeiro, porque hoje em dia a maioria das empresas, elas pedem que você tenha esse registro da sua formação. Segundo, porque é um aprendizado. Como eu disse anteriormente, além da matéria, é um aprendizado para a vida. E se você escolhe a faculdade certa, no caso, como eu escolhi a FECAF, você vai ter um aprendizado extra, que acaba sendo um complemento. E isso vai valorizar ainda mais o seu currículo. Porque engana-se aquele que pensa que vem para a FECAF é apenas para estudar. Você aprende para a sua vida. O ponto mais positivo da FECAF, para mim, são os professores que se engajam na sua participação. Porque eles não estão aqui só para dar a aula da matéria. Eles estão aqui para te ajudar a crescer, para te ajudar a evoluir. Eu tive professores maravilhosos. Eu tive ótimos professores que me ajudaram extra a sala. E me ajudam até hoje, graças a Deus. Se eu tivesse que definir a FECAF em uma palavra, eu definiria como valorização. Porque você sai daqui com o seu material didático, mas você sai daqui um ser humano renovado. E muito mais valorizado no mercado de trabalho e na sua vida.